Fala pessoal, e aí, você que nos acompanha em mais um podcast Papo Furado! Hoje eu trouxe pra vocês aqui uma pessoa, rapaz, um médico renomadíssimo, não é, Dr. Graumes? Não, ele é um ícone nacional, um verdadeiro ícone nacional e internacional. Não, uma grande autoridade na medicina brasileira. Com vocês, Drownes Esfarela! Muito obrigado, viu, Jusson, por essa participação aqui no seu podcast Papo Furado. Pra mim, aqui é uma alegria estar com vocês, estar com todos que nos acompanham aí em casa. É isso aí, pessoal, então conosco aqui hoje o Dr. Graumes Esfarela. Não, Graumes aí, como eu falei anteriormente, não. É que é muito emocionante, não tem ideia de que quer estar diante de uma autoridade dessa. Não, solta daqui pra fazer. Mas é esse mesmo, esse mesmo, aquele que sempre aparece na TV fazendo propaganda de remédio, sabe? Oncologista, cientista, escritor brasileiro com PHD. Não, é esse mesmo. Isso mesmo, viu, Jusson. Além de ser muito famoso, eu também sou muito letrado, né? Porque é necessário conhecimento e autoridade, né? Pra lidar com as doenças aí, entendeu? Muito bem, Dr. Graumes. Vamos então começar o nosso podcast aqui com a pergunta de um dos nossos ouvintes aqui. Já tá chovendo, bombando perguntas. Vamos lá, a pergunta é o seguinte, como o senhor vê o sofrimento humano enquanto médico? E como o senhor lida com a dor, a espiritualidade, como que funciona isso pro senhor? Então, Jusson, telespectadores que nos acompanham em casa, eu não trabalho com a espiritualidade, né? Porque eu sou ateu e ateu desde criança. Pra falar a verdade, eu já nasci ateu, né? Nossa, que coisa, hein, doutor? Nossa, então quer dizer que o senhor não acredita em Deus mesmo? Não, não, não. Não acredito em Deus e eu brigo sempre pelo direito dos ateus, tá? Eu respeito as pessoas que creem em Deus, eu respeito todas as religiões, respeito a igreja católica e tudo, né? Muito provavelmente, muito provavelmente não. É certo que eu pertenço a talvez menos de 1% da população mundial, né? Mas eu acho, assim, a concepção da vida pura e simplesmente natural, né? Sem a existência de um ser superior, tudo tendo, assim, surgido por acaso, sem Deus, sem esse ente aí, uma concepção muito mais simpática e atraente, né? Mas por que você acha isso, doutor? Porque uma coisa meramente natural não seria menos atraente e menos arrebatadora, assim, do que uma coisa sublime, maravilhosa, sobrenatural? Ah, eu acho muito mais interessante, né? A gente não precisar de um ser superior que com uma varinha mágica faz plim e aparece o homem, faz pan e aparece a mulher. Não, não, assim não dá. Desculpa, doutor, mas assim, você acha essa concepção mais interessante ou ela é mais cômoda para a sua vida? É, como? Sim, porque quem não tem uma concepção, uma crença em Deus e nas coisas subnaturais, tem mil e uma razões para viver uma vida desenfreada, desregrada, seguindo as suas paixões livremente e... Não, não, não. Vocês têm que ver sobre um outro ponto de vista, né? Nós, ateus, hoje começamos a sair dos armários. Hoje nós temos essa coragem de dizer e de defender aquilo que eu estou dizendo agora aqui neste papo furado. Eu tenho uma formação científica, né? E a explicação da vida que dá a evolução é muito mais coerente, né? Que tudo tenha se evoluído e tal por competição e por seleção natural. Toda essa visualização é muito mais coerente, né? Tá, mas nesse caso é coerente com o que? Desculpa a pergunta. Assim, coerente com as leis superiores, coerente com a lei natural... Mas contradizendo o seu argumento, doutor, todos nós aqui sabemos que as leis, todas as leis, exigem um legislador que as crie, né? E neste caso, podemos pressupor e concluir que as próprias leis que o senhor se baseia para defender a não existência de Deus, acaba servindo como prova da própria existência do Criador delas, né? Lá vem, lá vem. Não, não esquece isso, viu, Jusson? O homem, ele pode se elevar com pensamentos que não tenham nada a ver com a religião. A ciência desmistificou a religião. A religião, ela é um conto de fadas para pessoas com medo do escuro. Isso, na verdade, é a religião. Mas, assim, doutor, isso para ela é momento algum eu usei um argumento religioso. Além do mais, só não respondeu a minha questão, desculpa a sinceridade. Não, Jusson, acontece o seguinte. A igreja católica, ela impõe essa concepção de vida com um autoritarismo sem nome, entendeu? E eu fico indignado com isso, viu, Jusson? É um pessoal que impõe a sua concepção de vida, a sua ideia, sem dar opção de escolha. Sabe, doutor, eu também respeito as pessoas que pensam de modo diferente, mas não costumam falar mal delas pelas costas, né? Mas, já que o senhor mudou de assunto, né? Então, me esclarece um ponto, por favor, doutor. O senhor pode nos dizer qual que é a diferença em ter autoridade e ser autoritário? Então, Jusson, ser autoritário é impor uma concepção e impor uma ideia sem dar opção de escolha para esse alguém aceitar ou não essa ideia ou essa concepção aí, né? Deixa eu ver se eu entendi, então. No caso, quando um médico receita um remédio para o paciente ou impõe algum regime, ele está sendo autoritário, é isso? Não, nesse caso, o paciente ainda tem a opção de escolha, ele tem essa liberdade de escolha para aceitar aquele regime ou aquele medicamento ou não, né? Pois é, doutor, a igreja faz a mesma coisa. Ela dá a liberdade para a pessoa escolher se ela vai querer seguir ou não os conselhos dela. Não, Jusson, mas ela fica ameaçando, ela ameaça. Ela fica dizendo que quem não fizer tal coisa vai morrer eternamente. Quem praticar tal coisa vai para o inferno e tal. Ué, mas se o paciente não fizer o que o médico prescreveu, o que ele indicou, o que vai acontecer com ele? Vai morrer. Então, Jusson, é assim, né? Como o senhor disse, precisa de autoridade para tratar doenças do corpo, mas para tratar de doenças da alma não precisa. É isso, mas a igreja, de onde ela tirou essa autoridade? Ela fica dizendo que é a palavra de Deus e tal, mas eu queria saber aonde está essa palavra para eu poder ir lá ver e verificar. É o que? É um e-mail? É um fax? É um documento? Onde é que está essa palavra? O senhor já ouviu falar na Sagrada Escritura? A palavra de Deus? Ou talvez a palavra feita carne, Jesus? Eu não quero muito entrar nesse ponto, né? Porque, como eu disse, eu respeito todas as crenças, eu respeito a sua, como dá para ver agora aqui na católica, né? Mas eu não vou mudar assim a minha posição, né? Graças a Deus, graças a minha inteligência e ao meu conhecimento e tal. E assim, Gilson, por falar, né, inteligência, agora é a minha vez de levantar uma pergunta aqui neste Papo Furado. Você viu aqui que eu defendi as minhas teses, né, com bases em argumentos sólidos e muito bem embasados. Agora, se você fosse dar um argumento da existência de Deus, que argumento sólido e coerente você daria aqui neste podcast? Olha, doutor, eu, infelizmente, não sou teólogo, né? Mas, se o senhor quiser, eu, desculpa, eu posso dar algumas provas, porque eu ouvi dizer que São Tomás de Aquino, um grande santo, doutor angélico conhecido, ele dá cinco vias, ele nomeia cinco vias que ele prova a existência de Deus racionalmente, apenas pela via racional. Não, eu até pesquisei porque achei muito interessante, chamou muita atenção. A primeira via é a do movimento. Ele diz que tudo aquilo que se move, né, ele é movido por algo, né? De modo que a partir disso tem que existir algum movimento primeiro que não for movido por nada, mas que move tudo. Portanto, só pode ser Deus. A segunda via é a da causalidade. Porque não é possível que existam infinitas causas. Tem que existir uma causa não causada. E essa causa só pode ser Deus. Já a terceira diz sobre a contingência das coisas. Não, ele diz que se algo existe, existe por um determinado momento. Chega uma hora que deixa de existir. Se assim fosse todas as coisas, o mundo em determinado momento deixaria de existir. Não, e com isso, com isso entende-se que tem que existir algo que sempre existiu e que sempre vai continuar existindo para que todas as coisas continuem existindo. Não, e a quarta, o quarta via, é muito interessante. O que foi? Ô, doutor, o que está acontecendo? Lá, lá, ó. O que? O que tem lá? Não tem nada aqui, doutor. Não tem nada aqui, doutor. Tu? É. O ateísmo é um conto de fadas para quem tem medo da luz.